E hoje é mais um desafio aqui de arma, tá ligado? E hoje é um desafio no modo criativo, exatamente. Vocês estão ligados naquele bagulho, aquele mapa, BHE, então é um mapa muito da hora, tá ligado? E basicamente eu fiz um desafio que o bagulho é esse, rapaziada. Basicamente, vamos supor, eu começo com uma Scar Lendária, uma Scar Light e um Porretão. Quando eu faço uma Kill, eu tenho que mudar o Ult pra Scar Roxa e Pump Roxa. Não foi porretão porque não tinha porretão roxo. Aí depois eu vou pra M4 Azul e Tática Azul e depois eu volto pro bagulho lendário. Então foi um negócio louco, espero que vocês gostem aí de verdade. Falta até meu ar, mas é isso, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tchau. É isso, rapaziada. Bom, rapaziada, tô aqui já. E aí, amigo, Feliz Natal. Feliz Natal, que é o E-Tório, tá ligado? Quebra isso, não gostei disso. Muito obrigado. Ai, caralho, olha os caras, véi. Os caras já estão construindo o castelo. E aí, amiguinho, tudo certo? Não, não vai fugir, não. Ai, velho, eu tô com o Scar Roxa, meu Deus. Desculpa provocar vocês, matei. Agora eu vou, armas roxas. E aí, com dor. Beleza. Agora a gente vai pegar a M4, tio. Cadê a Ibi? E aí, amigão? Beleza, já vou encontrar tudo pela primeira vez, hein? Não, não adianta fugir, não, 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 não. Filho da mãe. Tá, até que nós. Mas, não é. Conseguimos fazer uns bagulho louco. Agora a arma zuna, tio. Ah, nem vou evacuar, eu tenho. Ah, eu sou na rede aí, gente. Ah, sei lá. Ó, apoio, apoio, ó. Alô, forte. Fortiná. Alô, forte. Calma aí, calma aí. Vocês vão ver. Ah, eu vou, eu vou. Alô, forte. Fortiná-ticos. Alô, forte. Mas quase que o cara me elimina ainda, rapaziada. Mano do céu. Então agora eu vou ter que pular do maior castelo do mundo. Ó, estátua, eu quero uma estátua pra mim. Não, amigo, não tô jogando, tio. Deixa eu pegar os loot em paz. Cara, tio, dá raiva, mano. Eu não tô jogando, tio. Tá, eu tô com a arma ainda, eu posso eliminar ele já. Porque deu muito dano, rapaziada. Cadê esse cara, tipo, ó. É tanta build que, ó, eu não acho ou, ó. Ih. Ah, vê esse cara não respeita, tá ligado? Aqui, aqui, ó. Já tem tudinho que eu tinha guardado. Calma, eu acho. Rassucinar tá certo, né? Tá. Aí, amigo, agora vai ter a vingança de Arrow. Arrow, 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 Arrow. Sei lá como que fala. Arrow. Pupupupu, vou impromar que nem um oco, ó. Nem sei o que eu tô atirando. O que é que eu tô atirando? Toma. E aí? Vai dar horinho. Tem um tom aqui na cabeça. Muito da hora, hein? Belezão já me deu tempo. Calma, Belezão. Para de fazer essas builds. Opa, Belezão. Mano, cai pra ver se eu ia atirar. Belezão, zé. Mentira, tio. Pode ajudar. Vou pegar aqui o loot. Ah, vê. Vamos tentar ficar em primeiro lugar, hein? Enquanto eu tô com a gente pra fazer. Puts. Tá. Nada tão absurdo, mas nada fácil. Nossa, véi. O cara não perde. Ei, Renegade. Nossa, 280. Meu Deus, véi. Mano do céu. Eu acho que não vai dar pra eu ficar em primeiro, talvez. Sei lá. Licença, amigos. Licença, amigos. Meu Deus. Por causa da tática. Não me rasga, tio. Deixa eu pegar meu loot. Pai, tô precisando de 12. Necessito de uma 12, amigo. E eu vou ter que expulgar na tua... Cara. Ah, o cara me prendeu. Ah, tio, eu preciso de uma tática, tá ligado? Como que eles vão me jogar sem 12? Então, pega na tira. Mais, mais. Cadê a... Aê. Cadê o cara? Tá onde? Um amigo madíssimo. Aqui, aqui, pode. Boa, matamos. Arma tendera de novo. Vou fazer pela última vez, tá? Se os caras me deixarem, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Os caras não deixarem. Parece que os caras não querem que eu grave. Vídeo. Esse é o difícil. O difícil não é o desafio. É os caras que são muito chatos. Mano. É a minha lendária. Calma aí, amigão. Calma aí, hein? E aí? Puxa preta, vai. Alô. Meu nome é organiza aí. É a última vez, hein, rapaziada? É essa? Alô. Ó, o bagulho, eu vou ter que... Ó, vou dar 200 nesse cara, hein? Alô, forte... Na... Alô, forte nada. Alô, forte nada. Ah, ô. Ô. Mano. Cadê vocês? Ei. E aí, condor? Mano. Ah, filho da mãe, eu dou bem na hora, velho. E... Certo aqui, né? Ah, não, não. Seu carioca, faz uma build e eu fui lá e... Fui da mãe, vê? Esse cara build é bem na hora. Ah, velho. Me enterrando. Ah, vou apertar de charge, né? Eu achava que antes da charge era pump, tá ligado? Não há nada a ver, né? Tio do céu, mano. Esse cara do nada entra na minha box. Que nem um louco, tá ligado? Não há nada a ver. Não há nada a ver, não, vamos buildar, não, amigo. Que louca, velho. Quando matou? Ah, velho. Tá de hack, hein, amigo. Tô vendo seu hack aí, tio. Cuda, mãe. Deixa eu pegar a minha tática, velho. Paz. Não build, não. Nossa, gente. Ei, Condor. Você que encerra o vídeo, então? Vamos lá, então. Você que encerra. E esse foi o vídeo. Vamos eliminar, tio. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi o desafio no modo criativo. Espero que vocês tenham gostado aí, né? E é óbvio, se você souber um mapa que tem todas as caridades, passa aí que eu posso estar fazendo. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. E nesse meio que fizemos um lixo ao luxo, né? Aí no modo criativo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?